Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o perfil, beleza? Então, qual que é o objetivo? Entender o que é o perfil topográfico, ou o perfil do terreno, e também aprender como se desenha um perfil. As técnicas que a gente faz para desenhar o perfil. Então, acho que eu já mostrei para vocês o que é um perfil topográfico, mas o perfil topográfico nada mais é do que um corte no terreno, um corte que vai mostrar o quê? Que vai mostrar as elevações, vai mostrar as altitudes do eixo Y e o comprimento no eixo X, como se fosse um gráfico. Então, o objetivo do perfil é representar de forma intuitiva os desníveis do terreno. Se ele é plano ou se ele tem alguma inclinação, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo bem claro do que é um perfil. Então, aqui embaixo nós temos a planta, tá certo? Nós temos a planta aqui embaixo e temos as curvas de níveis. Já expliquei para vocês o que é curva de nível. As curvas de nível representam o relevo do terreno. Cada número da curva representa a sua altitude, a sua cota. E aqui eu tenho um corte, uma linha passando no meu terreno. Então, cada vez que a linha cruza a curva de nível, eu vou dar um nome para esse cruzamento. Então, eu tenho o cruzamento A, B, C, D, E, F e assim por diante. E aí, como é que eu represento o perfil desse terreno no gráfico? Eu traço um gráfico XY, sendo que X vai ser o comprimento do meu corte. No caso aqui, está representado por letras. A, B, C, D. E no Y, são as altitudes, as cotas. Então, são os números referentes à curva de nível. E como é que eu leio aqui o perfil? É simples. Toda vez que a linha cruzar, a linha de corte cruzar a curva de nível, eu vou representar um ponto aqui. Eu vou representando os pontos cada vez que a minha linha de corte cruza o meu terreno. Aí eu vou ter vários pontos. E aí depois eu desenho o perfil, como está aqui. Então, por exemplo, o ponto A. Está vendo aqui o ponto A? O ponto A está representado aqui. Se eu traçasse uma linha reta, está vendo? O ponto B, que ele colocou como B'. Finge que está reto aqui. E assim sucessivamente. Está vendo? Eu vou traçando. Toda vez que a linha de corte cruza a curva de nível, eu marco um ponto aqui, em relação à sua altitude. Por exemplo, o ponto A está passando em qual curva? 110. Então, eu vejo aqui, ponto A, que é a linha de base, 110. Ponto B, curva 120. E aqui 120. Aí, dessa forma, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu perfil. Então, nesse exemplo aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui duas montanhas, dois morros, certo? Sendo que o topo do morro está representado aqui nos pontos E e F, que seria aqui. E depois eu tenho uma depressão, eu tenho um vale aqui, que está representado entre as letras H e I, também. Aqui, que é aqui. E depois sobe de novo o morro. Então, essa é a função do perfil. É você saber como que o relevo, a topografia se comporta. Então, o relevo é muito importante para a gente fazer nossos estudos de engenharia. Principalmente a questão de movimento de terra, que é corte e aterro. A gente vai ter uma aula específica semana que vem só sobre isso. Sobre corte e aterro. Então, como é que funciona? Conforme a gente viu na figura anterior, você desenha o perfil a partir da intersecção da linha de corte com as curvas de nível. Isto é, você vai ter linhas perpendiculares ao plano topográfico. As linhas perpendiculares são essas linhas tracejadas e essas três em vermelho que eu fiz. Linhas perpendiculares no plano topográfico que vão passar pelo alinhamento desenhado, que é a linha de corte, que a gente chama de estaqueamento. Quando o corte é o próprio alinhamento, ou seja, quando o perfil está sendo o próprio corte, a gente chama de perfil longitudinal. Agora, quando você tem um alinhamento e você tem, por exemplo, imagina que você tem aqui as curvas. Eu tenho uma curva aqui de 100, 110, 120, e 130. Se eu tenho um alinhamento passando nessas curvas, mais aqui, imagina que eu tenho um alinhamento passando aqui. Só que é o seguinte, em vez do perfil ser a própria linha de corte, e eu tiver linhas transversais, ou seja, eu vou fazer um perfil para cada linha cortando o meu alinhamento, quando o corte não é longitudinal, mas sim perpendicular ao alinhamento, a gente chama de sessão transversal. Sessão transversal. Quando você corta o perfil por inteiro, o terreno por inteiro, você te fala que é um perfil longitudinal. Quando você tem um alinhamento passando no terreno, mas você faz vários cortes nesse alinhamento, que você chama de sessão transversal. Pensa o seguinte, pensa em uma baguete, certo? Você tem uma baguete. Aí você vai fazer um lanche com essa baguete, aqueles lanches de metro. Quando você corta a baguete de uma vez só, seria o corte longitudinal. Por quê? Porque a longitude é referente ao maior tamanho. Então, o maior tamanho da baguete é o comprimento dela. Então, quando você faz aquele corte para colocar o recheio, é um comprimento longitudinal, que seria o perfil longitudinal. Quando você corta a baguetinha em vários pedaços, para servir, você vai ter vários lanches, você vai fazer vários cortes transversais. Por quê? Você está fazendo cortes em relação ao menor tamanho da baguete, que seria o transverso. Então, quando a gente fala longitudinal, é referente ao maior tamanho. O maior tamanho. Quando a gente fala transversal, é referente ao menor tamanho. Então, por exemplo, se eu tenho um terreno aqui. Imagina que eu tenho um terreno aqui. eu tenho um terreno de 5 por 25, 10 por 25, que é um lote, né? Imagina que eu tenho um terreno aqui, tá? Se eu faço um corte passando 25 metros, esse daqui é o perfil longitudinal, porque ele está passando em relação ao maior comprimento. Agora, se eu tenho um corte passando paralelo ao menor tamanho do terreno, a gente chama de transversal, tá? Então, isso aqui seria, por exemplo. Então, aqui, se eu tivesse dois cortes. O corte aqui, na vertical, seria o corte longitudinal, certo? E o corte na horizontal seria o corte transversal. Só que, quando é corte no sentido margem, a gente fala perfil longitudinal. E quando a gente fala transverso, a gente fala seções transversais, tá? Isso é um termo na engenharia, tá bom? Beleza? Tá bom? Posso continuar? Vocês têm alguma dúvida? Posso continuar, professor? Tá, beleza. Ok, professor. Pode continuar. Tá. Então, aqui, ó. Voltando. Tá? Então, eu tenho um perfil longitudinal, beleza? Então, o perfil topográfico, ele vai ser muito útil, como eu falei. A principal função do perfil é a gente ver o caimento do terreno. Se ele é plano ou se ele tem um declive. Só que, além disso, ele também vai ser importante para os projetos de engenharia. Por exemplo, imagina que você vai fazer uma rodovia, certo? Por exemplo, você vai fazer uma rodovia que vai chegar no litoral, na praia, tá? Quando você desce a serra, sempre vai ser um declive, né? Quando você está descendo a terra, a serra sempre vai ser um declive. Né? Peraí. Só que, o que acontece? Por exemplo, você está descendo a serra aqui suavemente. Só que vai ter um determinado trecho que a inclinação vai ser mais acentuada. Então, ela vai fazer isso. Tá? E o que acontece? Às vezes, o terreno é tão inclinado que a própria rodovia vai ficar muito inclinada, né? Então, você pode... você tem risco de sofrer acidente, né? Então, o que é viável, às vezes, fazer? Você faz um túnel, né? Vai fazer um túnel. Por exemplo, na Bandeirantes tem os túneis, né? Então, é importante... o perfil é importante para isso. Para você saber se você vai precisar fazer uma obra de grande porte. Por exemplo, além do túnel, um outro exemplo, né? Imagina que você está vendo com o seu perfil aqui, com o seu terreno, certo? E aí, de repente, você tem um rio passando aqui. Tem um rio passando aqui e volta. O que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que fazer uma ponte. Você tem que fazer uma ponte. Então, é importante você ter o perfil para ter essa noção de caimento, de desnível, que a gente chama, tá? De desnível. E o perfil, como ele é feito? Ele é feito pelo nivelamento que a gente viu na aula passada, com o nível, ou com o próprio levantamento topográfico. Você vai ter a planta topográfica, que, por exemplo, eu tenho essa planta aqui. Caramba, peraí. Aqui, ó. Eu tenho essa planta aqui como exemplo, certo? E aí, na planta, vai ter as curvas de nível. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho as curvas de nível aqui, ó. A curva mestra, 790, né? Deixa eu já mostrar pra vocês. 795. Então, aqui, eu já tenho, eu tenho uma noção de como que está o caimento do terreno. Mas, por exemplo, quando eu for fazer um projeto, por exemplo, um projeto de água ou de esgoto, ou de águas pluviais. Projetos de esgoto e de águas pluviais, né? Que é a água que capta água da chuva. Eles dependem da gravidade, né? A água escoou por gravidade. Então, automaticamente, você tem que ter uma inclinação mínima, né? Você tem o tubo aqui, né? E aí, a água vai passar por aqui. Você tem que ter uma declividade mínima pra água escoar. Porque se o terreno for todo plano e você colocar o tubo plano, o que vai acontecer? A água vai empossar. A água vai parar. Então, ela vai ficar acumulada dentro do tubo. Tá? Então, o perfil também é importante pra isso. Tá? Então, ele tem várias aplicações. O perfil topográfico, ele tem várias aplicações nas obras de engenharia. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Ele é importante pra você fazer movimento de terra, né? Corte a teus. Se você vai cortar o terreno, vai aterrar o terreno. Locação de rampas. Você vai fazer uma rampa, por exemplo, de uma rua, de uma avenida. Projetos de água, de esgoto, de águas pluviais, de gás, né? E também, o pessoal que trabalha com meio ambiente, trabalha com bacia hidrográfica, o perfil, ele é muito utilizado também pro rio, né? Quando você tem um rio e você precisa saber como que é o perfil do rio, né? Então, como exemplo aqui, ó. Eu trago pra vocês o perfil que eu trabalhei na minha dissertação, que é o perfil do rio Cotia. Então, aqui a gente tem um perfil. Aqui em cima é a nascente do rio, tá vendo? E aqui embaixo o rio vai escoando, vai escoando, até ele chegar, né? No outro rio, que seria o rio Tietê, né? Aqui tá o rio Cotia, o rio Tietê. E aqui tá o rio Cotia, o rio Cotia é um afluente do rio Tietê. Então, aqui é o perfil do rio, tá? Então, o que o perfil mostra aqui, ó? Você mostra aqui o comprimento do rio, tá vendo aqui, ó? Aqui tá de 3 em 3 quilômetros, ó. 3 quilômetros, 6 quilômetros, 9 quilômetros, né? E aqui em cima você tem a altitude, né? Então, por exemplo, ó, a nascente do rio, né? Onde o rio Cotia nasce, ele tá nascendo mais ou menos, né? A cabeceira do rio que a gente chama, né? A nascente, ó. Ele tá nascendo mais ou menos na cota 1.025, mais ou menos, é 1.030, mais ou menos, tá vendo aqui, ó? E aí a água vai escoando, né? E ele vai desaguar no rio Tietê aqui, ó, na cota mais ou menos 720, né? Aqui a cota 700 aqui. Ele vai desaguar mais ou menos na altitude, né? 720, 725. E aí o perfil, você tem uma noção de como que é o comportamento do rio, né? Então, por exemplo, a gente pode ver que o rio aqui, ó, ele é bem plano, né? Quer dizer, relativamente plano. Só que, de repente, você tem uma queda brusca aqui, ó. Isso aqui é uma cachoeira, né? A gente chama Cachoeira da Graça. Então, aqui você tem uma queda abrupta, que a gente chama, né? Do relevo, do terreno. Então, isso aqui representa uma cachoeira, tá? E, além disso, o perfil, ele pode mostrar não só o comprimento e a altitude, como ele também pode informar dados complementares, né? Então, por exemplo, esse rio aqui, ele está mostrando, além do comprimento do rio e da altitude, ele está mostrando o tipo do solo, que são as essas cores aqui, né? Os tipos do solo e o tipo das rochas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quando você fala pedologia, pedologia é o tipo do solo. Então, as linhas coloridas aqui é referente ao tipo do solo, tá? Esse tipo de solo aqui, só para curiosidade, é agricultura, para o pessoal que trabalha com agricultura. E incolorido aqui são as rochas, né? Então, você tem granito, inais, né? Tem uns tipos de rocha, tá? Então, o perfil também serve para isso. Ele serve para fornecer informações, fornecer informações complementares. Por exemplo, poderia desenhar aqui, ah, imagina que aqui tem uma casa, um lote, ou, por exemplo, tem uma indústria muito importante, você pode representar no perfil as edificações, né? Tanto que quando vocês vão fazer o projeto de TCC de vocês, vocês vão ter que fazer o perfil do terreno, vocês vão ter que fazer dois cortes e, obrigatoriamente, vocês vão ter que representar a linha do terreno, tá? Então, o perfil é importante para isso, tá? Como a gente fala, o perfil, ele não é necessariamente uma linha reta, tá? Ele pode ser curvo também. Então, por exemplo, você está vindo com o perfil aqui, ele não necessariamente vai ser sempre reto, né? Ele pode ser ele pode ser uma curva, tá? Ou um segmento de um arco, tá? Então, quando que vai acontecer isso? Em rodovias, né? Quando você tem uma rodovia, você sempre vai ter a curva da rodovia, né? Então, aqui é um exemplo, ó. Eu tenho a planta da rodovia, tá vendo? Aí a rodovia faz uma curva, né? Uma curva bem aberta, né? A rodovia nunca é nunca é por ângulo reto, né? Sempre vai ter uma curva, tá? Então, para casos de rodovias, avenidas, você faz a curva, tá? Agora, quando é, por exemplo, redes, por exemplo, de água ou de esgoto, sempre vai ser em ângulo, tá? Sempre vai ter um ângulo, nunca vai ter curva, tá? Então, como a gente fala, tá? Quando você tem no eixo X, você fala de distância horizontal, né? Que seria o eixo X aqui do perfil, cumprimento. E quando você fala de diferença de nível, né? O que é diferença de nível? É uma cota menos a outra, né? Você chama de DN, que é diferença de nível. Ou, simplesmente, desnível, né? Diferença de nível e desnível é a mesma coisa, tá? É uma cota maior menos a cota menor, tá? Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo de uma rodovia, tá? De uma rodovia. Aqui você tem as curvas de nível em marrom, né? E aqui, ó, você tem o perfil da rodovia. Repare uma coisa nesse gráfico aqui que é interessante, ó. No perfil, eu tenho duas linhas, tá? Eu tenho a linha em verde, é que a resolução tá um pouco ruim, tá? Mas só pra vocês entenderem. Aqui, ó, eu tenho, opa, eu tenho aqui, ó, duas linhas, tá vendo? Eu tenho a linha em verde, que é a linha do terreno, a gente chama de terreno natural, como o terreno tá naturalmente. E aqui eu tenho uma linha em preto, tá vendo aqui, ó? Que é o quê? Que é a rodovia, né? É o asfalto, que a gente chama de grade também, tá? Grade seria o eixo da rodovia. Então, vocês podem reparar aqui, ó, que nós vamos ter, nesse caso, nesse perfil, duas linhas. Uma linha representa o terreno natural, que é o verde, e aqui você vai ter uma linha preta, que tá, né, em formato de ângulo, né? Tá, é facetada, que é o eixo da rodovia, que seria a linha projetada, que a gente chama de grade, tá? Então, como a gente pode ver, o perfil, ele tem várias aplicações, tá bom? Aí, uma coisa importante, é o que a gente chama de estaqueamento, tá? O que é o estaqueamento? Quando você vai pra obra, você tem que marcar esse alinhamento, né? Em projetos de engenharia, a gente usa o termo estaca, né? O que que são as estacas? Você vai fazer um projeto, por exemplo, de uma rodovia, como aqui tá na foto, né? Então, quando você vai pra campo, fazer a locação, né, você vai fazer, vai fazer a materialização, a implantação da rodovia, ou do terreno, você coloca piquetes, que são pedacinhos de madeira, com uma distância de 20 em 20 metros, tá? Então, essa distância de 20 em 20 metros, como tá aqui na foto, é chamada de estaca, tá? Então, é comum num projeto de engenharia, você ter o termo chamado estaqueamento. O que que é estaqueamento? São marcações de 20 em 20 metros, tá? É chamado de estaqueamento, tá? Quando você vai ver um perfil que tem esse jeito aqui, ó, você tem a linha e você tem uma linhazinha e um número. É o estaqueamento. Então, por exemplo, você vai ter aqui, ó, da estaca 122 pra estaca 123, você tem 20 metros de distância. É sempre 20 metros, padrão 20 metros, tá? Então, ele fala aqui, ó, executivos ou em levantamentos topográficos, o estaqueamento adotado é de 20 metros, ou seja, a distância entre cada estaca possui 20 metros, porém, esta distância pode variar conforme a necessidade. Às vezes, você pode colocar a estaca de 50 em 50, 100, 100, mas, de forma geral, 90% dos projetos são estacas de 20 em 20 metros, tá? Então, por exemplo, você vê essa estaca aqui, ó, tá vendo aqui, ó, você vem com a rodovia, aí, de repente, ó, você tem uma deflexão aqui, né, você tem uma mudança de caminhamento. Então, esse ponto aqui, ó, ele está a 8 metros da estaca 23. Então, você fala aqui, esse ponto aqui, ele é 23 mais 8,25, né? Poderia ser no máximo 20, né? Por exemplo, ó, você vai ter outro ponto aqui, ó, a rodovia está vindo, claro, você vai fazer depois a curva aqui, né? Mas, aqui, ó, quando chegar nesse ponto, ele está falando que esse ponto está a 6,30 metros da estaca 128. Então, qual seria essa estaca aqui, ó? Seria a estaca 128 mais 6,30, tá? Sempre de 20,20 metros, tá bom? Beleza? Então, aqui, ó, essa foto eu mostrei para vocês na aula passada, né? Então, aqui nós temos um exemplo de um nivelamento, e aí, lembra que no nivelamento geométrico o que interessa é só a altitude, o desnível. No nivelamento, você não, você não necessariamente precisa colocar distância, tá? Mas, aqui, no caso, ele colocou, ele falou o seguinte, ó, a cada 20 metros eu vou colocar minha régua. Por quê? Porque aí vai simbolizar uma estaca. Como está aqui, ó, estaca 0, estaca 1, estaca 2, estaca 3, estaca 4, estaca 5, né? Então, por exemplo, se eu falasse para vocês, pessoal, distância 80, qual estaca seria a distância 80? É só pegar 80, dividir por 20, né? Que vai dar 4. Então, partindo do, do, do origem, que é 0, 80 metros vai equivaler a estaca 4. Ah, professor, é 100. Qual estaca é? Pega 100, divide por 20. 20 vai ser quanto? 5. Então, está aqui, ó, destaca 5. E assim, sucessivamente, tá bom? Certo? E aí, como é que é feito o perfil? Como eu falei, né, o perfil, ele pode ser feito manualmente, quando eu falo manualmente, duas formas, manualmente no papel mesmo, né, de forma literal, só fazer no papel, ou você pode também fazer no AutoCAD, de forma manual, tá? Porque você vai ter que puxar linha por linha, tá bom? Ou você pode fazer de forma automatizada, né, ou de forma automática, que é o quê? Que tem os programas, e os programas vão fazer, você só puxa a linha, e o programa já vai fazer o perfil automaticamente para você. Quer um exemplo? Já mostrei para vocês, o Google Earth, né? Se a gente entrar aqui no Google Earth, a gente vai ver que o Google Earth, ele faz o perfil, só que ele faz o perfil de forma automática, né? Só que no Google Earth é chamado de perfil de elevação, não é perfil topográfico. Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu já mostrei para vocês, né? Então, aqui, ó, você escolhe um local, certo? Uma região. Então, por exemplo, eu vou fazer, vou simbolizar aqui uma avenida. Então, eu vou pegar uma avenida aqui, vou pegar a Avenida Paulista, de começo a fim da Avenida Paulista. A gente sabe que a Avenida Paulista é bem plana, né? Então, aqui, ó, eu vou traçar o perfil da Avenida Paulista. lá do começo do Paraíso até lá na Augusta, tá? Então, aqui, ó, aqui é a Avenida Paulista. A Avenida Paulista começa aqui, né? Ó, ela começa aqui. Então, eu vou vir na régua, vou vir no caminho e vou traçar daqui. Ó, eu vou fazer um tiro só, tá? E vem até aqui na Augusta, né? Até aqui, ó. A Avenida Paulista vem até aqui, ó. Na verdade, até a Consolação, tá? Desculpa. Até a Consolação. Então, tá aqui, ó, o perfil meu da... da Avenida Paulista. Aí, eu vou vir aqui, ó, colocar como Exibir Perfil, tá? Antes disso, eu venho aqui, ó, tem que habilitar a opção Terreno, tá? Tem que estar habilitada a opção Terreno. Aí, ó, voa lá, ó. Isso aqui é um perfil topográfico, tá? Você tem aqui, ó, o perfil da Avenida Paulista. Vou girar aqui. Peraí, ó. Peraí. O que eu fiz aqui? Deixa eu fechar aqui. Vou fazer... Vou criar um caminhamento, tá? Tá, peraí. Então, vou vir aqui, ó, clicar no botão Alinhamento. Alinhamento. Avenida Paulista. Então, vou colocar aqui numa cor azul. E vou colocar três aqui. Aí, eu desenho, tá? Então, aqui, ó. Daqui, né? Fazendo mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos até aqui, né? Mais ou menos até aqui. Certo? Então, aqui, ó. Da forma que a Avenida Paulista tá, ó. Pra você ver o perfil no Google, não é o perfil topográfico. Você clica aqui na linha, ó. Mostrar perfil de elevação. Eita. Google aqui, peraí. Eu vou fechar e vou abrir de novo. Aqui tá vindo a Paulista. Vamos ver se agora funciona. Mostrar perfil. Beleza. Agora foi. Então, olha só. Olha como a Avenida Paulista é. Embora ela esteja com esse desnível, né? Na verdade, porque... Nossa, né? A Avenida Paulista parece que é plana, né? Ela é plana, na verdade. Então, por que aparece esse desnível? Agora, você tem que prestar atenção em outro conceito. Que é o chamado exagero vertical. O que é o exagero vertical? É quando você, propositalmente, você aumenta a escala do Y. A escala do eixo Y. Pra quê? Pra você justamente poder verificar o desnível. Porque se você tem uma rua que é muito plana, praticamente... Plana nunca é. Você não vai conseguir ver os desníveis. Ele vai ficar imperceptível na folha. Então, você aumenta o exagero vertical pra você poder realçar, destacar o desnível, tá? Mas não necessariamente que aqui parece que é muito alto o desnível, que realmente no terreno é assim. Então, por isso que você tem que interpretar o quê? Interpretar o eixo Y, né? Então, olha só. Eu tô... Aqui tá falando que a cota mais baixa da Avenida Paulista é 813. Tá vendo aqui, ó? E a cota mais alta é 818. Então, ó... Num comprimento de... 2,2 quilômetros e meio, você tem um desnível de só 5 metros. Ou seja, é praticamente plano. Por quê? Se eu pegar aqui a calculadora... Calcular, ó... Tá vendo aqui, ó? Qual que é o título de mínimo? 813. É perto aqui do metrô consolação, né? Que é a cota mais baixa. E aí eu vou ter a cota mais alta, que é aqui, ó... Ali na... Perto da estação Brigadeiro, né? Então... Não, na verdade é um pouco antes. Perto da praça ali da... Perto da essa praça aqui. Acho que todo mundo conhece ali, né? Então, a cota mais alta, ó... 818. Ele tá informando pra mim a cota mais alta, que é 818. E a cota mais baixa, 813. Então, se eu quisesse saber uma inclinação média do terreno... Média, né? O que é média? O próprio nome diz. Ela é uma representação do todo, tá? Então, olha só. Se eu pegar aqui... 800 e... Aqui, ó... 818, né? Tá, hein? Aqui, ó... 818. Menos... Ah, deixa eu voar. Depois eu volto. Menos 813. 5 metros. E dividir por... Pela extensão total, que seria 2... 2.600 metros, né? Mais ou menos. Ó... E multiplicar por 100. Olha quanto que é o desligo da Paulista. A declividade da Paulista. Então, ela tem uma declividade de 0,19%. Né? Até 3% a gente considera o terreno plano. Até 3%. Então, a Paulista, na verdade, é superplana. Né? Em quase 3 quilômetros de comprimento, você só vai ter um desnível de 5 metros. Tá? Já é diferente dessa situação aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, a avenida... A Rua Augusta mesmo, né? Então, eu vou pegar aqui a Rua Augusta. Vou fazer outro... Outro... Perfil. Tá bom? Partindo aqui... E indo aqui embaixo. Deixa eu criar, na verdade, a linha. Então, aqui, ó... É Rua Augusta. Augusta não, é Augusta, né? Augusta. Não, Augusta não, desculpa. Consolação. Consolação. Então, aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó. E for descendo a consolação. Até chegar lá no... Lá perto do lado da República, né? Ó. Chega mais ou menos aqui, né? Aqui termina. Então, vamos dar um destaque. Colocar vermelho. Colocar 3 aqui. Ó. A gente já sabe que a declividade da consolação vai ser completamente diferente da paulista, né? Por quê? Porque a consolação é um declive, né? É uma descida. Então, aqui, ó. Olha só. Tá vendo? A paulista, a consolação, ela tem quase 2 km de comprimento, né? Mas olha a diferença, né? Claramente é uma descida, né? Ou uma subida, né? Depende do seu ponto de vista. Mas olha só. Se eu pegar a cota mais alta, ó. 800 e 16. E ir pra cota mais baixa. Aqui embaixo, né? Deixa eu girar um pouco. Ó. 760, né? Então, se eu clicar e segurar aqui, ó. O Google Earth dá... Eu fiz pela calculadora, né? Se eu clicar e segurar, ele me dá a declividade, a inclinação média. Vou ver aqui, ó. Vou pegar mais ou menos aqui, ó. Ó. Inclinação média. Amanda, o microfone, Amanda. É. Fica mudo aí pra não dar eco, pessoal. Por favor. Ó. 3,4%. Vamos confirmar, ó. Cota 816. Cota mais baixa. 760. Então, eu vou pegar minha calculadora. Vamos lá. Cota mais alta. 816 menos 760, né? Que a cota mais baixa. Dá 56 metros. 56 metros dividido por 2 mil, né? Que é mais ou menos o comprimento. Vezes 100%, né? Ó. 2,8. Então, se bem que é uma descida suave, né? É uma elevação suave. Mas, ó. É um desnível suave. Uma rampa suave. Então, veja. A Paulista tinha dado 0,19. E a consolação deu 2,8. Embora ambas sejam consideradas planas, fisicamente você consegue ver a diferença. Você vê que, olha só, a diferença de 2,5%, né? Você vê que a consolação é muito mais inclinada do que a Paulista, tá? Então, por aqui a gente consegue ver a importância do perfil. Quer ver um exemplo? Se vocês entrarem no Google, aqui em São Paulo tem várias ruas que são tão inclinadas que quando chove, os carros não sobem. Você tem que subir de ré, né? Por quê? Porque na época, né? Quando foi projetado, não foi projetado o perfil da rua, né? Vocês querem um exemplo de rua bem inclinada? Não sei se alguém conhece ali a região da Pompeia, ali em São Maré. Tem uma rua chamada Rua Paris, tá? Rua Paris. Essa rua, quando chove, é um Deus nos acuda. Por quê? Porque ela é extremamente inclinada. Ó, só da gente ver aqui o relevo, ó. Alguém anda de skate, ó. Parece um Hoff Pipe, ó. Tá vendo aqui, ó. Parece um meio cana aqui, ó. Tá vendo? Ela é extremamente inclinada, né? Então, aqui quando chove, meu, os carros não sobem, tá? Então, aqui, ó. Eu vou traçar um perfil aqui, ó. Ela é curta. É uma rua bem curtinha. Eu vou traçar um perfil aqui pra vocês verem, ó. Ó, a ladeira, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Rua Paris. Vou colocar uma cor amarela. E aqui eu vou traçar, ó. Daqui até aqui, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Vou dar um OK. E aqui, ó. Vou mostrar o perfil dela, tá? Ó. Olha como que ela é, ó. Ó. A parte mais... Aqui já fica mais reto, né? Mas aqui, ó. Tá na cota 800, tá? Vou até... Vou até... Pegar... E vou deixar exatamente no finalzinho da rampa, tá? Ó. Vou deixar no finalzinho da rampa aqui, ó. Aqui fica plano. Pronto. Vou deixar assim, tá? Certo? Ó. Vou pegar, ó. Cota 8... Ela tem um comprimento, ó. 68 metros, tá? Se eu pegar aqui, ó. 800, que é a cota... Mais alta, né? Se eu pegar... 800 menos a cota mais baixa, 781. 781. 19, né? Se eu pegar 19 e dividir por 67... 68 vezes 100, olha quanto que é a declividade dessa rua. 28%. Né? Ou seja, em 68 metros, eu tenho um desnível de 28 metros. Então, olha a diferença dessa rua para a consolação, por exemplo, né? É uma ladeirona mesmo. Se você colocar aqui o boneco, você consegue ver o sofrimento que é. Ó. Se você colocar o boneco aqui, ó. Você vem aqui, ó. Ela é a Rua Paris e essa daqui, ó. Olha. Olha só como ela é. Ela é uma meia-lua, né? Um buraco. Aí, para vocês terem uma ideia, a prefeitura... Ela é de Paralelipíbe, se vocês repararem. Tá vendo? Aí, o que a prefeitura fez? Ela asfaltou, né? Para dar mais aderência, só que com o tempo o asfalto vai descolando, vai descascando. Então, continua tendo um problema. Tá vendo? Deixa eu ver se consigo subir aqui para vocês verem. Olha só. Ó. Aqui mostra a elevação. 782. Eu vou subir ela. Ó. Tô subindo. Ó. Já foi para 791. Ó. Tô subindo. Ó. 800. Tá vendo? Vai embora. 803, ó. Tá vendo? É uma subida curta. Só que ela é extremamente inclinada. Tá? E tem vários, né? Tem vários lugares em São Paulo que tem esse problema, né? De morro. Mas, especialmente essa região aqui, Pompeia, Perdiz e Sumaré, é um bairro considerado bom, mas só que é muito inclinado, né? Tem problema de... Tem esse problema de ser muito... Morro mesmo, né? Ser inclinado, tá? Então, por isso que é importante... Se você fosse um urbanista, a pessoa que vai fazer arquitetura, vai projetar uma cidade, vocês fariam uma rua com essa inclinação? Não, né? Vocês teriam que fazer uma escavação aqui para a rua ficar mais plana, né? Então, por isso que é importante o desenho do perfil, tá? Por causa disso. Então, vamos voltar aqui. Certo? E aí, como eu falei, o perfil, ele é feito com papel milimetrado ou ele é feito digitalmente, né? Pelo computador. O exemplo que eu acabei de mostrar foi o Google Earth. Só que dá para você fazer também por outros programas, como o AutoCAD, o Topography e o ArcGIS, tá? Então, como é que você desenha o perfil? Você coloca... Você faz um gráfico X e Y, certo? No eixo Y, você coloca as cotas, as curvas, e no eixo X, você coloca o comprimento ou o número da estaca. Estaca 0, estaca 1, né? E o que acontece? Lembra que eu falei do exagero vertical? Então, ele fala aqui, ó. Para se melhor visualizar o desnível e a declividade do terreno, geralmente se adota uma escala 10 vezes maior no eixo Y. Isso é chamado de eixo vertical. Então, o que quer dizer? No papel, no CAD, você vê o desnível de 1 em 1 metro, né? Só que, na verdade, no papel está 10 vezes maior. Então, se você medir com a régua, você ia medir lá, por exemplo, 800 a 801. Você ia ter uma diferença de 1 metro, né? Se estivesse na escala 1 para 100, você mediria, daria 1 centímetro. Só que, como está 10 vezes maior, você mediria, daria 10 centímetros uma distância de 1 metro. Ele fica 10 vezes exagerado. Isso é chamado de exagero vertical. Olha um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um terreno. Está vendo aqui, ó? Eu tenho um terreno. Ó, eu tenho um terreno aqui. Aqui, ó, sem exagero vertical. Está vendo aqui, ó? 600, 700. Aqui embaixo, o mesmo perfil, só que duas vezes, duas vezes exagerado. Está vendo aqui, ó? Então, aqui no papel, por exemplo, aqui no papel estaria de 1 em 1 centímetro. Aqui, por exemplo, estaria de 2 em 2. Se aqui em cima estivesse, por exemplo, de 5 em 5 centímetros, aqui estaria de 10 em 10. Então, a ideia é para quê? É o mesmo terreno, o mesmo traçado, só que ele é exagerado para quê? Para você justamente poder ver os deslídeos. Está bom? Porque se você fizesse no papel, sem exagero vertical, o perfil seria o quê? Uma linha reta, né? Você testaria o perfil como se fosse uma linha, como se fosse um piso acabado. Ele seria retinho, né? Aí você não consegue interpretar. Está bom? Então, como é que ele fala aqui, né? Como é que você faz o perfil na mão, se você fizesse na mão? Você ia pegar um papel milimetrado e ia traçar uma linha básica, né? E aí você ia fazer as linhas perpendiculares, né? Você ia traçar as linhas perpendiculares. E aí, no papel milimetrado, onde a linha de corte cruzasse com a curva de nível, você ia marcar no gráfico. Marcar no gráfico X e Y, né? E aí, depois, você ia ligando os pontos. Basicamente isso. Então, aqui, como é que seria? Aqui você tem, por exemplo, como seria feito na mão, né? Você traçaria, você tem as curvas, né? E aqui você traçaria o seu alinhamento, a sua linha de corte. E aí você faria, no papel, no gráfico, no papel milimetrado, você faria um eixo X a Y. No eixo X, você mediria com a régua quanto é o comprimento. E você ia colocar lá de 10 em 10 metros, 20 em 20 metros, enfim. Você ia fazer uma graduação aqui embaixo. E aí, ó, você ia medir com a régua. Onde, cada vez que a linha cruzasse, né? A linha de corte cruzasse com a curva de nível, você marcaria a cota que essa linha está cruzando no eixo Y. Depois que você fizesse isso para todas as intersecções, né? Os cruzamentos, você ligaria os pontos. E aí você teria o quê? Você teria o seu perfil, tá? Eu vou fazer uma demonstração daqui a pouco aqui no CAD, tá? Certo, ó. Então, aqui, como é que seria? Mais ou menos isso, ó. Você traçaria uma linha, né? Pode ser torta, não importa. Aqui, no caso, para facilitar, ela está reta. Aí, ó, cada vez que o alinhamento cruzar com a curva de nível, você vai traçar uma linha perpendicular, uma linha auxiliar, e vai marcar qual que é a altitude dessa curva no eixo Y. Então, por exemplo, ó, essa curva aqui, 10 metros. Então, esse ponto aqui, ó, olha só, 10 metros. Aí, depois que você marcasse cada ponto, você desenharia de forma orgânica, né? Quando eu falo orgânica, é forma suave, arredondada, né? Você vai ter o seu perfil, tá? Então, esse é o exemplo, tá bom? Só que isso seria feito à mão. Só que, como eu falei, né? Hoje em dia tem os programas que facilitam muito a nossa vida, né? Então, como eu falei, né? Uma das finalidades do levantamento é a obitação de dados para a locação de rampas, né? Para você determinar a declividade, tá? A representação de uma rampa, quando eu falo rampa, pessoal, é inclinação, tá? A representação de uma rampa sobre o gráfico se chama grade, né? E corresponde ao eixo da rampa. Nesse caso aqui, eu estou me referindo especialmente para rodovias, tá bom? Então, aqui, ó, o grade ou rasante normalmente se refere à implantação de uma rodovira. Seria o eixo da rodovia. Mas pode ser aplicado em qualquer elemento. Por exemplo, uma rede de drenagem, uma rede de água, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho, ó, dois perfis, né? Em linha verde eu tenho o terreno natural. E aqui, ó, em laranja eu teria o eixo da rodovia, tá? Tá vendo aqui? Aqui está sem nenhum número, nenhuma referência. E aqui embaixo, ó, eu tenho a referência. Tá vendo aqui, ó? Olha só, eu tenho aqui, ó, no caso, um segmento de rodovia com estaca 9, então quer dizer 9 vezes 20, 180. Então, eu tenho um pedaço de rodovia de 180 metros e aqui em azul, em, desculpa, em linha preta grossa é o terreno. Tá vendo aqui, ó, o terreno. E aqui, essa linha reta seria o eixo da rodovia, o movimento, tá? Então, veja, você vai ter o que aqui? Você vai ter, aqui nesse caso, a gente entra, que eu já vou até explicar para vocês, adiantar, você entra na questão de corte e aterro. Então, imagina, eu tenho o terreno dessa forma, eu estou passando a rodovia aqui, ó, ou poderia ser, por exemplo, um terreno, imagina que é um terreno aqui, ó, eu tenho um terreno de 180 metros de comprimento e eu estou passando uma, eu quero construir minha casa nessa base aqui, ó, tá? Então, veja só, o que está acima, quando o terreno está acima do grade, né, da linha, a linha base, você vai cortar o terreno, né, ou seja, você vai fazer o corte. Quando a linha do terreno está embaixo da linha projetada, está embaixo do grade, você vai fazer o quê? Você vai fazer o aterro, né, você vai aterrar, tá? Então, o que que você faz? Você faz o que a gente chama de balanceamento de massa, ou compensação de massa. Você tira a terra daqui, né, você corta daqui e a terra aqui. Então, você vai fazendo esse equilíbrio, esse balanceamento, tá bom? Isso a gente vai ver na próxima aula, mas só para vocês saberem, quando a linha do terreno está acima, a gente chama de corte. Quando a linha está abaixo, você precisa aterrar, tá bom? Aqui, ó, mais um exemplo, ó, a gente tem o perfil de uma planta, tá vendo aqui, de uma rodovia, ó, você tem aqui, ó, se vocês verem aqui, ó, você tem cada, cada tiquezinha, uma estaca, né, ó. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho a rodovia, o acostamento, né, em roxo, e aqui embaixo, ó, eu tenho o perfil da, o perfil da, da rodovia. Em preto, terreno natural, e em azul, o eixo da rodovia, né, que a gente chama do projeto. E aqui embaixo, você vai ter as informações, ó, veja, ó, as estacas, ó, as estacas 50, 51, 52, e aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter tanto a cota, para cada estaca, eu vou colocar a cota do terreno, né, que a gente chama de cota do terreno, e a cota de projeto, que é a da rodovia. Então, você vai ter aqui duas informações, tá? Por exemplo, ó, isso daqui é um projeto de esgoto, tá vendo aqui, ó, um projeto de esgoto, ó, ali em vermelho aqui, ó, é um projeto de esgoto, ó. Então, se vocês olharem, ó, tem a setinha indicando o caminhamento do esgoto, né, o esgoto começa aqui, ó, ele vem, 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 ó, ele desce essa rua, vem, 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 né, aí aqui você tem o perfil do esgoto, ó, olha que interessante, ó, tá vendo, ó, aqui é a linha do terreno, né, o terreno, seria a rua, né, e em vermelho é a rede subterrânea, né, essas linhas verticais, que a gente chama de poço de visita, quando você está andando na rua lá, você vê aqueles tampões sabés para a prefeitura, esses daqui são aqueles tampões, a gente chama de poço, né, poço de visita, ou poço de inspeção. E aqui embaixo, ó, você tem as informações, ó, você tem a estaca, estaca 1, estaca 2, cota do terreno, ou seja, para cada estaca, você vai informar a cota do terreno, cota do projeto, no caso seria o fundo do tubo, cota do projeto, e você vai ter a profundidade, o que vai ser a profundidade? Vai ser a distância, o desnível do terreno, em relação ao fundo do tubo, então você vai ter a profundidade, por exemplo, 2 metros, 3 metros, e assim por diante, tá? Então, aqui é um exemplo de um perfil aplicado numa rede, num projeto de rede, né, e aqui de rodovia, então você pode ver que o perfil, ele sempre vai ser usado em vários segmentos da engenharia, menos estrutura, estrutura você não usa, né, mas por exemplo, na arquitetura você vai fazer o corte do seu terreno, né, o corte AA, o corte BB, você precisa colocar o perfil, a linha do terreno, tá? E aí, para terminar, né, é o que a gente fala, ó, cota vermelha, o que é a cota vermelha? A cota vermelha que eu acabei de falar, é a profundidade, né, é a distância entre um ponto do grade e o ponto correspondente no terreno, pode ser positiva ou negativa, como eu falei, né, quando a cota vermelha é positiva, acima do terreno, aterro, ou seja, você vai aterrar, quando a cota vermelha é negativa, ou seja, abaixo do terreno você vai ter que cortar, tá? E aí, ponto de passagem que a gente chama de PP é quando você está terminando o aterro e entra no corte, né, então aqui nós temos um exemplo, tá vendo aqui, ó, ó, quando, ó, essa distância aqui, o que é cota vermelha que a gente chama, né, em topografia, ó, imagina que aqui, ó, tem uma altitude de 3 metros, e aqui, ó, tem, por exemplo, 2 metros, então o que vai ser a cota vermelha? A cota vermelha é nada mais que a cota vermelha, né, CV, o que vai ser? É a cota do terreno menos CP, que é a cota de projeto, né, então aqui nesse caso, 3 menos 2, né, 3 menos 2 igual a 1, então quer dizer que a cota vermelha aqui é 1 metro ou a profundidade é 1 metro, né, quando a cota vermelha ela fala é positiva, né, quando ela é positiva, o que que você vai fazer? Você tem que aterrar, né, nesse caso aqui, ó, ó, aqui, ó, ela é positiva, né, por quê? Porque na verdade é é a cota do terreno menos a cota, na verdade é o contrário, tá, é o contrário, CV é o seguinte, ó, é o contrário, CV é a cota de projeto menos a cota do terreno, tá, é o contrário, então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, né, que eu fiz, ó, quanto que é a cota de projeto? 2, 2, menos a cota do terreno, 3, quanto que vai ser a cota vermelha, CV? Vai ser menos 1, quando é menos 1, é o que? É corte, ou seja, você vai cortar o terreno, agora, por exemplo, ó, tô vindo com a minha, com a minha linha de projeto aqui, ó, aqui termina, tá vendo aqui, ó, quando muda de corte para aterro, você chama de PP, que é ponto de passagem, né, é a transição, ponto de passagem, agora, nesse exemplo aqui, ó, vamos supor que aqui seria 4 metros, por exemplo, e aqui, é, 2 metros, por exemplo, tá, então, quanto que vai ser a cota vermelha aqui, ó, CV? Então, CV vai ser o quê? Vai ser 4, certo? Cota de projeto, 4 metros, menos, 2 metros aqui, então, menos 2, cota vermelha, 2 metros, então, valor positivo, quando é positivo, você tem que aterrar, ou seja, você vai aterrar aqui, né, você vai escavar aqui, e vai aterrar, então, a diferença entre a cota de projeto, e a cota do terreno, que é chamado de profundidade, você vai chamar em topografia de cota vermelha, tá, cota vermelha, CV, tá bom? Certo? Aí, para terminar, né, a aula é simples, né, a gente viu que o perfil topográfico é uma representação gráfica do terreno cortado, o perfil topográfico, ele vem do nivelamento geométrico, ou do levantamento plano altimétrico, o alinhamento geralmente é feito de 20, 20 metros, né, e o perfil, ele vai ser útil em projetos de engenharia, como obras lineares, né, e rodovias, tá? Aqui tem alguns exercícios, que a gente vai fazer, junto aqui agora, beleza? Então, aqui, vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar esse cara aqui, ó, ele tá pedindo pra desenhar na mão, então imagina que eu vou desenhar na mão, vou pegar isso aqui, ó, eu vou aumentar bem, beleza? Ó, eu vou jogar no outro slide aqui, vou fazer aqui mesmo, tá? imagina se eu fizesse, se eu desenhasse isso aqui no papel, beleza? Como é que seria aqui, então eu vou pegar a ferramenta de desenho, tá? ó, ó, Então vamos lá, vou, deixa eu só, inserir, peraí, acho que eu vou jogar no paint, que acho que é melhor, imagina aqui, ó, vamos lá, então, eu tenho aqui um terreno, certo? é curva A e B, certo? Então aqui, ó, eu vou ver aqui, ó, linha A, onde ela tá passando, qual curva ela tá passando, ó, o alinhamento A? Curva de nível 100, então, lá no papel milimentado, eu traçaria aqui esse gráfico, né, e aí eu pegaria um pontinho aqui, ó, então, eu virei aqui, e marcaria um pontinho, ponto A, traço uma linha perpendicular, na reta, ponto A, curva 100, então eu virei aqui, ó, marcaria 100 aqui, certo? Ó, pontinho vermelho, depois, ó, ó, eu venho aqui, ó, ó, corte A, tá passando na curva interna aqui, quanto que é a curva interna aqui, 150, né, então, ó, mais, se eu viesse reta aqui, ó, 150, estaria mais ou menos aqui, assim, tá? Se eu traçasse uma linha reta aqui, é que eu não vou desenhar, senão vai ficar torto, tá? Depois, ó, próximo ponto que tá cruzando, ó, tá cruzando, uma cota 200, né, então eu viria mais ou menos aqui, marcaria aqui 200, mais ou menos, certo? 200. Depois, a linha vem, 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 chegou nessa curva, 250, né, então, ó, marcaria mais ou menos aqui, assim, ó, 250, tá? Depois, a linha vem, 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 chega no 300, né, ó, 300, se eu traçasse uma linha reta, mais ou menos o 300 tá aqui, mais ou menos, né, mais ou menos aqui, certo? Depois ele vem como 300, só que eu sei que o terreno não é assim, né, ele não vem subindo e fica reto, na verdade ele é um morrinho, né, então na verdade, aqui é um pouquinho mais alto, então imagina que aqui, por exemplo, é a cota 325 aqui, tá? Mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, ó, 325 aqui, ó, aí a linha vem, ó, baixa pra 300 de novo, né, então, ó, vou colocar aqui 300 mais ou menos, a linha vem, 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 volta pra 250, então, ó, mais ou menos aqui, aí a linha vem, 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 chega a 200, né, 200, então 200 tá mais ou menos aqui, ó, certo? 200 tá mais ou menos aqui, depois, ó, aí aqui é reto, né, meio reto, aí ele vem, 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 ó, ele tá passando aqui na cota 150, então ele vai descendo, né, na verdade ele desce aqui, aqui, ó, é 150, mas o meio aqui é 150, então aqui, ó, eu vou marcar mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui 150, tá vendo? Aí depois volta a subir o terreno, sobe, 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 chega na cota 200, ó, que é bem aqui, 200, certo? Aí depois, ó, ele vem reto, só que a gente sabe que na natureza nunca é reto, então eu vou colocar 225, ó, ele sobe, 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 mais ou menos aqui, assim, ó, 225, seria aqui o cume do morro, né, mais ou menos aqui, aí depois ele vem, ele vem, vem, desce pra 200 de novo aqui, certo? Aí ele continua descendo, na cota 150, então, ó, ele desce, desce, desce mais ou menos aqui, ó, 150, e aí depois ele chega na cota mais baixa, que é 100, né, que é essa linha aqui, ó, então, ele volta pra 100. Então, imagina que você desenhou no papel milimetrado os pontos, né, você chama de plotar os pontos, e aqui que você faz, você desenha, né, você pega aqui, ó, desenha, vou colocar outra cor aqui, ó, de forma orgânica, né, então, vou tentar desenhar aqui, ó, aí você vai lá e vai desenhando o seu perfil. Certo? Seria algo mais ou menos assim, tá bom? na AutoCAD, como é que seria na AutoCAD, né, vamos fazer no AutoCAD um exemplo bem simples, ó, ó, eu vou fazer no AutoCAD de forma manual e de forma automática, tá bom? Então, vamos lá, ó, eu tenho aqui, ó, imagina que eu quero fazer uma rede de esgoto, ó, passando aqui, ó, partindo da cota 790, beleza? Ó, ela desce até aqui, ó, deixa eu pegar uma cota inteira aqui, ó, até aqui, ó, até a cota 795, tá? Então, vou mudar a cor, colocar uma cor verde, e vou, imagina que eu tenho uma rede de esgoto, tá? Ela tá partindo na cota 790, e ela vai até aqui, 795, tá? Imagina que eu vou atender alguns imóveis aqui, tá? Então, olha só, como é que eu faria no CAD? Só olhando a planta, eu já sei se tá subindo ou tá descendo, né, ó, por exemplo, ó, aqui eu vejo, ó, 790, aí eu venho, 795, então, qual que é o caimento do terreno? É pra esquerda, né, ó, sentido oeste, né, então, aqui, mais alto, e pra lá, mais baixo. Então, vamos lá, como é que eu faria isso no AutoCAD, tá? Vou fazer uma cópia dessa planta, beleza? Fazer uma cópia dessa planta, e aí eu vou girar essa, 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 essa rede, de forma que ela fique horizontal, beleza? Então, eu vou dar o comando Rotate aqui, eu vou girar ela, ó, tá vendo, ó, eu girei o desenho, tá? Pra quê? Pra poder deixar reto aqui, tá bom? Vamos lá, o que que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar aqui embaixo, eu vou desenhar o que? O gráfico, então, eu sei que as curvas estão de 1 em 1 metro, tá? Então, eu vou pegar um texto aqui, ó, eu sei que aqui, ó, essa linha aqui é a base 790, beleza? Ó, tá bom? 790, tá? E aí, eu vou criando linhas paralelas, tá bom? Até chegar na minha, na altura mais alta, então, eu sei que a altura mais alta é 795, então, olha só, eu vou criar cópias de 1 em 1 metro, tá? Ó, então, aqui, ó, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, tá? Então, aqui, 791, tá bom? 791, 792, aqui, 793, aqui, 794, e aqui, 795, tá bom? Aí, aqui, ó, o que que eu faço? Eu puxo uma linha vertical, sempre onde está cruzando, o alinhamento com a curva de nível, então, eu puxo uma linha aqui, ó, até aqui, tá? Ó, vou jogar um pouquinho para o lado, vou estender, tá? Certo? Aqui, ó, eu sei que a curva está na cota 790, então, nessa linha aqui, eu faço uma marcaçãozinha, tá? Ó, marca aqui um pontinho, aí eu venho, continuo aqui, ó, eu venho, 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 olha só, olha os pontos cotados, 791, alguma coisa, então, eu sei que essa curva aqui, ó, está na cota 791, então, eu puxo uma linha daqui, ó, onde está cruzando, ó, puxo uma linha reta, até a linha 791, aí eu faço uma marcaçãozinha, certo? Aí depois eu continuo, volto aqui, ó, aí eu venho, ó, está subindo, 791, 791, 740, 791, 80, opa, chegou aqui, 792, então, eu puxo uma linha daqui, tá? Até aqui, aqui é 791, 792, faço uma marcaçãozinha, certo? E aí eu continuo, eu venho até aqui, venho até aqui, 792, aqui é uma ilha, né? Opa, chegou aqui, 796, 93, desculpa, chegou aqui, chegou aqui, eu puxo uma linha, 790, 90, 91, 92, 93, faço aqui uma, uma marcaçãozinha, e aí eu continuo, 793, 794, aqui ó, desculpa, cruzou aqui, então eu puxo uma linha, até aqui, 794, faço uma marcaçãozinha, certo? E por último, a rede termina aqui, então, eu pego aqui, e puxo, pessoal, deixa o microfone mudo aí, por favor, ó, por último aqui, aí eu pego a marcaçãozinha, ó, veja, eu já tenho aqui, praticamente, a marcação, certo? O que eu faço agora? Eu só ligo os pontos, tá? Só que eu costumo ligar, não com a poliline, né? Se eu ver, eu vou pegar outra cor aqui, essa aqui é a linha do terreno, né? Se eu pegar com a do terreno, eu vou fazer como se fosse uma rampa mesmo, né? Tá? Ó. Tá vendo? Só que a gente sabe que o terreno, mesmo ele asfaltado, ele não é tão retinho assim, ele é mais irregular, tá? Então, o que eu faço? Eu faço com esse comando aqui, ó, SPL, que é a, é, SPLINE, tá? Então, onde eu vou clicando, ela faz curvas, tá? Ó, olha que interessante, ó, ela vai simulando, o terreno, tá? Fica um pouquinho curvo, tá? Aqui embaixo, no último, ela dá um, um probleminha, mas, aqui, você vê, ele dá uma leve diferença, tá vendo? Então, beleza, essa linha amarela, vou apagar aqui, tá bom? Essa linha amarela, é o quê? É a linha do terreno, tá? Essa linha do terreno. Mas, você fala, beleza, mas, ó, eu vou representar no papel, não vai ficar bom, né? Tá muito, tá muito pequeno, né? Ó, tá muito pequeno o perfil. Lembra que eu falei do exagero vertical? Né? Aqui tá de um em um metro, se eu pegar no CAD aqui, ó, a régua, a distância, reparem aqui, tá de um em um metro, um metro, né? Então, o que que eu faço? Eu aumento dez vezes. Eu pego esse terreno aqui, esse bloco, esse, esse perfil, faço uma cópia aqui pro lado, e eu vou criar um bloco desse, desse perfil. Eu não sei se já ensinaram pra vocês, mas o bloco, a função dele é criar uma peça única, né? Então, eu vou criar um bloco desse perfil, escrever como perfil, seleciono tudo, e aqui eu coloco o pick point, que é o ponto base, é aqui. Dou um ok. Ó, cria um bloco, né? Aí eu venho aqui na propriedades, tá vendo a escala Y? Tá um, né? Eu quero aumentar dez vezes, então eu coloco dez, ó. Olha o que vai acontecer. Olha que interessante, ó. Tudo bem que o texto deformou, mas olha a diferença, ó. Perfil com exagero vertical um, né? E aqui exagero vertical dez, tá vendo? Então aqui, ó. Então, geralmente, em projeto de engenharia, a gente faz dessa forma. A gente deixa dez vezes mais, não mais maior, né? Maior o eixo Y, justamente para você poder verificar o caimento, tá bom? Certo? Aqui eu fiz de forma, de forma manual, certo? Agora eu vou ensinar para vocês como faria de forma automática, tá? Com AutoCAD. Dá para fazer também, tá bom? Então olha só que interessante, ó. Eu vou fazer aqui para vocês verem, tá? Então aqui no caso, eu tenho que ter, para fazer de forma automática, tem que ser o AutoCAD azul, que a gente chama de Civil 3D. Então eu vou vir aqui, vou abrir um arquivo novo, tá bom? Vou abrir um arquivo novo aqui num padrão que eu já tenho, beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse desenho aqui, tá? Vou deletar, vou deletar, e vou copiar todo ele para o meu arquivo novo, tá? Eu copio ele, certo? E aí agora, eu quero fazer uma rede, só que uma rede um pouco mais complexa, por quê? Eu quero pegar a rua inteira, então eu quero que a rede esteja passando aqui, ela vem para cá, aí depois ela faz isso, aí depois ela vem para cá, depois ela faz isso, depois ela vem para cá, depois ela vem para cá, depois ela vem para cá, certo? Uma rede assim. Então, eu vou mudar a cor. Certo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou configurar aqui no AutoCAD para criar o perfil, então eu preciso criar o quê? Eu preciso criar uma superfície, eu tenho que falar para o AutoCAD o seguinte, ó AutoCAD, eu quero criar uma superfície do terreno, então eu venho aqui, eu mudo aqui o formato civil, que é para engenharia, ele vai habilitar as opções de projetos, então eu venho aqui em superfície, está vendo a superfície, criar superfície, está em inglês, aí aqui eu venho aqui e escrevo, vou dar um nome para a superfície, vou escrever como terreno, 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 beleza, ela apareceu aqui, terreno, só que eu preciso informar para o terreno, para o grupo terreno, as curvas de nível, então eu vou selecionar as curvas, vou informar o terreno, que essas são as curvas de nível, então eu vou isolar as curvas, vou dar um comando aqui, chamado leiso, que ele só mostra para mim o que eu selecionei, então só está mostrando aqui as curvas, as outras, as outras camadas estão escondidas, então eu venho aqui no terreno, verifico se tem a elevação mesmo, clico no botão direito, propriedades, vejo se tem a elevação, 791, 792, então está certo, então eu venho aqui, abro a caixa terreno, abro aqui em definição, e aqui eu pego o contorno, adicionar e escrevo, curvas de nível, beleza, dou um ok, e aí eu seleciono todas as curvas, seleciono todas as curvas, dou um enter, aparentemente não aconteceu nada, vou voltar as camadas, está vendo aqui que ele criou novas curvas, só que em cor diferente, eu tenho curva mestra em laranja, seria a branca, e as intermediárias em marrom, então isso aqui para o AutoCAD, ele entende que isso daqui é uma superfície, se eu clicar com o botão direito aqui, e vim em, cadê, deixa eu mostrar para vocês aqui, Objective View, eu tenho a maquete da superfície, em três dimensões, ele entende que é uma superfície, quer ver, vamos ver se ele não for travar aqui, acho que vai travar, é pessoal, travou, não tive sorte, vou ter que abrir de novo, rapidinho, rapidinho, tá, então eu estou abrindo aqui o AutoCAD, às vezes ele tem esse problema, às vezes, às vezes trava, tá, 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 Beleza, então vamos lá, vou abrir aqui, vou fazer todo o procedimento, tá, mas eu não vou explicar não, vou fazer de forma mais rapidinha aqui, tá, então, então aqui eu abri minha base, vou abrir aqui meu arquivo, é tudo, vou fazer a rede aqui, vou salvar esse desenho, só para, vou salvar aqui na pasta, teste, Beleza, então vamos lá, vou criar a superfície, vou criar a superfície, vou dar o nome, terreno, beleza, aí aqui eu vou dar o comando para selecionar as curvas, nível, seleciono aqui as curvas, volto, beleza, deixa eu salvar, ó, criei aqui a superfície, aí olha como é fácil fazer o perfil, eu vou estaquear o perfil, lembra que eu falei que é de 20 e 20 metros, então, eu vou vir aqui em align, em inglês que é alinhamento, tá, criar um alinhamento, seleciono, dou um enter, ele pergunta para mim, tá vendo com a setinha aqui, ó, se eu quero começar daqui para cá, se eu quisesse ao contrário, eu clicaria em reverso, né, é, inverso, né, então eu quero daqui mesmo, tá, do ponto mais baixo, para o mais alto, tá certo, dou um enter, desabilita essa opção, e aqui eu escrevo, é, rede, rede de esgoto, por exemplo, tá, dou um ok, olha que interessante, ó, tá vendo que ele cria, ó, estaca zero, estaca um, estaca dois, então quer dizer que aqui está de 20 e 20 metros, já está configurado, por exemplo, ó, daqui, ó, esse ponto aqui, ó, que é a deflexão, estaca um, ou seja, parou na estaca um, mais cinco metros, alguma coisa, tá, e assim por diante, mas eu vou deletar, só vou deixar a estaca mesmo, beleza, estaca não, então o que eu vou fazer, eu vou fazer o perfil agora, tá, então olha que interessante, ó, seleciono aqui o alinhamento, eu venho aqui, ó, surface profile, perfil do terreno, clico aqui, adiciono a superfície terreno, dou um draw, desenhar, tá, avançar, 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 criar, e aqui eu clico, olha que interessante, lembra, tá subindo, aí quando chegar aqui mais ou menos, ó, o terreno volta a descer, olha aqui, eu tenho as informações, das alturas, né, olha como ele já fez de forma automática, tá vendo, e aqui embaixo eu tenho as cotas, ó, cada estaca, e aqui a cota do terreno, o mais legal, se eu pegar, por exemplo, esse cara aqui, tá vendo aqui, e alterar, ah não, a rede ela não tá aqui, ela vem pra cá, vou jogar pra essa roda, olha o que vai acontecer com o perfil ali, ó, repara no perfil, ele vai mudar, ó, tá vendo, ele deu uma leve mudadinha, então na medida que eu vou alterando aqui, ó, ó, o perfil vai mudando, então ele é dinâmico, ele vai mudando, tá, se fosse na mão, teria que fazer tudo de novo, então, isso é uma forma automática, tá, de você fazer o perfil, tá bom, então, existem várias maneiras, né, então, eu mostrei as três pra vocês, né, quatro, desenhar na mão, seria esse exemplo aqui, né, fazendo AutoCAD, puxando as linhas, no Google Earth, né, que é o perfil de elevação, e no Civil, você fazendo de forma automática, tá, é, pra quem se interessar, tá bom, pra quem se interessar, depois, tá, vocês podem vir aqui no, no canal do professor, quer ver, depois, futuramente, tá, futuramente, eu tenho, eu tenho uma, um vídeo, que é, que é sobre fazer perfil, então, tem uma, pra quem tem o AutoCAD normal, AutoCAD vermelhinho, né, AutoCAD puro, sem nada, vocês veem aqui no YouTube, digita isso daqui, ó, é Lisp, Quick Profile, tá, Quick Profile, ó, ó, aqui, ó, eu ensino pra vocês, ó, é um vídeo antigo, já tem quatro anos, mas, nesse vídeo aqui, ó, eu ensino pra vocês como, desenhar o perfil, a partir, a partir de um programinha, que você carrega no AutoCAD, tá, então, você consegue fazer o perfil, de forma mais rápida também, seria um intermediário, não é tão rápido, como no Civil, mas também não é, puxando linha por linha, tá vendo, ele já faz o perfil, você só desenha a linha, aciona o comando, ele já faz o perfil pra você, tá, então, esse vídeo aqui, lá no, terceiro, no terceiro semestre, no terceiro módulo, quando vocês forem fazer o TCC de vocês, vocês me procuram, ou vejam o vídeo, que ele vai facilitar, pra vocês fazerem o, o corte do, do terreno de vocês, tá, se é uma casa, um restaurante, sei lá, vai ajudar, beleza, depois vocês, vocês dão uma olhadinha nesse vídeo, tá, eu vou copiar ele aqui na, na, no chat, beleza, depois vocês, vocês vejam, tá bom, beleza pessoal, então era isso que eu queria mostrar pra vocês, vocês tem alguma pergunta pra fazer, acho que eu passei um pouquinho do horário, tá, vocês tem alguma pergunta? Não, professor, não, não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, beleza, então é isso pessoal, espero, espero que vocês tenham gostado da aula aí, aí semana que vem a gente vê a parte de corte aterro, tá bom, terraplanagem, beleza? deixa eu fazer uma pergunta, foi, você tem falado na aula anterior, que, mais pra frente, a gente, eu ia dar uma prova, certo? Isso. Tá, é, o senhor não vai passar, tipo, nenhum resumo pra gente, pra gente ir estudando, alguma coisa, pra gente ir, o que vai cair na prova, é tudo o conteúdo que eu dei, vocês vão ver aqui, toda aula eu posto aqui na arquivos, os slides, então, o material de aula tá aqui, tá tudo aqui. Ah, tá, eu achei que o senhor ia fazer alguma coisa, algum resumo pra gente ir estudando, mais a fundo daquilo pra prova, entendeu? Não, vocês vão ter que estudar tudo que eu passei, aí tem que estudar, tá, mas vai cair todo o conteúdo que eu passei, mas é pergunta simples, não é nada aprofundado não, tá, bem simples, tá? Professor, mas essa prova, ela vai ser mais ou menos, do mesmo jeito que os trabalhos? Não, vai ser de alternativa, só vai ser de alternativa, só. Tá, então vai ser mais ou menos como os trabalhos, né? É, vai ter duas questões que vai ser questões dissertativas, são 20, são 25 questões, 20 questões, 18 questões normais, alternativa, e duas questões de escrever, dissertativas, tá? E tem tempo? Não, vocês vão fazer na última, na primeira semana de dezembro, eu vou abrir 7 horas, e vou fechar 11 horas, vocês vão ter a noite inteira para fazer, tá? Ah, entendi, tá bom, obrigada. Beleza? Sim, obrigada. Tá bom, pessoal, então mais alguma pergunta aí, espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? E a gente volta semana que vem, tá bom? Tá bom, obrigada, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, tchau. 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 O que é isso?